Olá, cursistas! Iniciamos agora a nossa terceira aula. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre análise de sistemas. Estão sentindo muita dificuldade com a disciplina? Não deixem de participar da nossa sala virtual, postar as dúvidas no fórum Tira Dúvidas e de realizar as atividades propostas. O tema da aula de hoje é modelagem de classe de objeto. Vamos começar? O objetivo dessa aula é aprendermos como se realiza a construção de um diagrama de classes através da UML. Este diagrama é uma importante ferramenta que utilizamos para a construção do modelo de classe de objetos para a documentação de software. Os casos de usos que aprendemos na aula passada nos permite realizar o levantamento das classes do sistema. Uma classe descreve um grupo de objetos com seus atributos, operações e os relacionamentos. É importante ressaltar que uma classe pode ser empregada em mais de um caso de uso. Como aprendemos, os casos de uso representam a visão do sistema do ponto de vista externo, no qual os atores são responsáveis por solicitar informações ou cálculos, por exemplo. No entanto, para que isto ocorra, ou seja, para produzirmos os resultados que o sistema deseja, é necessário que os objetos troquem informações. Portanto, precisamos aprender como ocorre essa troca de informações. Na primeira aula, aprendemos um pouco sobre as classes e vimos também como deve ser feita a sua representação. Nessa figura, podemos relembrar que são utilizadas três partes para a representação gráfica de uma classe. O nome da classe, os atributos e as operações. Aproveito para lembrá-los também que devemos usar nomes no singular, sem hífens, tracinhos, espaços nem preposições. Quanto aos atributos, em uma classe precisamos identificar pelo menos dois ou mais deles. Como possamos, então, identificar quais as classes que serão necessárias para a modelagem do sistema? O primeiro passo para isso é voltar no levantamento de requisitos e realizar uma leitura detalhada dessa documentação. Determinamos, então, alguns substantivos que são possíveis candidatos para a classe. Durante essa leitura, também verificamos quais os eventos que fazem parte do requisito e quem interage com o sistema. Lembrando que essa interação pode ser feita de maneira direta ou indiretamente. Precisamos identificar quais os locais que fazem parte do problema modelado, como os setores e departamentos e se existem projetos que possuem informações relevantes para a modelagem do sistema. Agora que já aprendemos a identificar as classes do sistema, vamos estudar sobre os atributos. Estes atributos, como já vimos, representam as propriedades de uma entidade ou de um relacionamento que está associado a um conjunto de valores válidos para o atributo. Geralmente, representamos graficamente os atributos por uma elipse. Nesta figura, temos a representação gráfica da entidade empregado e os seus três atributos, nome, matrícula e CPF. Os relacionamentos também podem ter atributos específicos que são utilizados para identificar as relações. Vamos analisar o exemplo que temos nessa figura. Neste caso, a entidade empregado se relaciona com a entidade projeto através do relacionamento participa. Identificamos os atributos nome, matrícula e hora de participação que estão vinculados com a entidade empregado. Com a entidade projeto, é possível visualizar os atributos departamento, a que pertence este projeto, e nome do projeto. Identificamos o atributo data de participação, que é um atributo específico do relacionamento participa. Vamos falar um pouco mais sobre a identificação de relacionamentos. Como acabamos de trabalhar com o exemplo, acredito que ficará mais claro para vocês entenderem o seu significado. Enquanto o sistema está sendo executado, temos uma associação entre os objetos. A essa associação, damos o nome de relacionamento. A quantidade de objetos que poderá participar de um relacionamento é determinada pela cardionalidade em cada associação. Em um diagrama entidade-relacionamento, definimos o relacionamento entre as entidades através de uma linha que irá unir as entidades e um losango no meio, que deverá possuir o nome deste relacionamento em seu interior. Nesta figura, temos a representação da cardinalidade, com a indicação do número de vezes que cada elemento de uma entidade pode participar da relação. Do lado esquerdo, temos o relacionamento chamado de um para um, representado pelo número 1, seguido de dois pontos e outro número 1. Neste caso, cada elemento pode participar apenas uma única vez da relação. Do lado direito do slide, o relacionamento é do tipo 1 para muitos, com o número 1, seguido de dois pontos e da letra N, o que significa que cada elemento da entidade pode participar N vezes da relação. Vamos a exemplos para que essa questão da cardinalidade fique mais clara, ok? No primeiro exemplo, temos as entidades empregado e departamento e o relacionamento entre elas, coordenar. Podemos observar a presença do número 1 próximo à entidade empregado e à entidade departamento. Isso significa que um único empregado pode coordenar apenas um único departamento. No exemplo abaixo, temos as entidades departamento e empregado, sendo ligadas através do relacionamento alocar. Podemos perceber o número 1 próximo à entidade departamento e a letra N próximo à entidade empregado. Neste caso, um departamento pode alocar N empregados, mas cada empregado será alocado por apenas um único departamento. Não é possível que um empregado pertença a mais de um departamento. No terceiro exemplo, temos a cardinalidade N para N. Observem a letra N próxima à entidade médicos e próxima à entidade pacientes. As duas são entidades médicos e pacientes. As duas entidades médicos e pacientes são associadas por meio do relacionamento consultar. Assim, cada entidade de pacientes se relaciona por meio de consultar com várias entidades de médicos. Da mesma maneira que uma entidade de médico se relaciona por meio de consultar com várias entidades de pacientes. Em outras palavras, cursistas, muitos médicos podem atender muitos pacientes e muitos pacientes podem ser atendidos por muitos médicos. Isso faz bastante sentido, não é mesmo? Imagina um sistema de informação que foi desenvolvido para uma clínica médica que conta com várias especialidades, como cardiologista, endocrinologista, otorrinolaringologista e dermatologista, por exemplo. Cada paciente que frequenta essa clínica pode consultar com mais de um desses médicos. Portanto, o sistema deve permitir a vinculação desse paciente com mais de um médico. E claro, o mesmo médico atende a vários pacientes naquela clínica. Logo, o sistema deve permitir que sejam relacionados N pacientes para cada um dos N médicos, indicando assim o relacionamento de N para N. Já vimos que as classes são representações de elementos, conceitos, ideias, grupo de objetos ou qualquer outra entidade conhecida. As classes possuem relacionamentos entre si, que são utilizados para a comunicação. Essa comunicação permite que as classes compartilhem informações colaborando umas com as outras. Vamos estudar, então, quatro tipos de relacionamentos que podem ocorrer entre classes e objetos. Relacionamento por associação, por agregação, relacionamento por composição e relacionamento por generalização ou herança. No relacionamento por associação, temos a representação da ligação entre os objetos de classes, conforme podemos observar na figura. No nosso exemplo, a associação é de 1 para N, o que significa que um empréstimo pode ter N itens do empréstimo associados a ele, mas cada item só pode estar vinculado a um único empréstimo por vez. No relacionamento por agregação, temos uma associação na qual o elemento associado é parte do elemento principal. A sua representação gráfica é feita através de uma haste com o símbolo de um diamante junto à classe agregadora. Observe um exemplo que temos nessa figura. O livro e o acervo possuem um relacionamento por agregação, onde o livro, que é o elemento associado, representa uma parte do elemento principal, que é o acervo. Portanto, o acervo é a classe agregadora e possui um diamante próximo a ela. O terceiro relacionamento é por composição, que é um tipo de agregação em que a parte indicada deve necessariamente existir, pois não é possível pensar no objeto da classe principal sem os objetos que o compõem. O tempo de vida destes objetos coincide com o tempo de vida do objeto da classe principal. Continuando o exemplo que tínhamos no slide anterior, do livro e do acervo, agora adicionamos um novo elemento neste relacionamento, páginas. Desta forma, não é possível que exista um acervo sem que haja livros e nem que exista livro sem que tenhamos páginas vinculadas a ele. O quarto e último relacionamento que iremos estudar entre classes e objetos é o relacionamento por generalização ou herança. Cujos conceitos já estudamos em aulas anteriores. Este é um relacionamento entre o geral e o específico. A generalização incorpora o relacionamento é um ou é um tipo de, que permite que você defina relacionamentos com capacidade de substituição. Isso significa que tudo o que a classe geral pode fazer, as classes específicas também podem. Neste exemplo, temos definidas três classes. Pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. A classe pessoa possui o atributo nome, que será herdado pelas classes pessoa física e pessoa jurídica. Desta forma, além do atributo CPF, a pessoa física também possui o atributo nome. De forma similar, a pessoa jurídica conta com o atributo nome, herdado da classe pessoa, e CNPJ, atributo específico dessa classe. Esta herança acontece porque pessoa física e pessoa jurídica são tipos de pessoas. Portanto, devemos possuir os atributos dessa classe. Vamos ver mais um exemplo de herança entre classes. Suponha que você deseja abrir uma conta em um banco que possui uma agência próxima à sua casa. Uma das perguntas que o funcionário do banco irá fazer para você é qual o tipo de conta que você deseja abrir. Se é uma conta corrente, conta salário ou conta poupança, por exemplo. Todas essas alternativas são tipos de contas, mas cada uma delas possui as suas particularidades, como tarifas, benefícios e restrições. A sua escolha irá depender da sua necessidade, de quais serviços que você irá utilizar, etc. Assim, podemos definir a classe conta com seus atributos e as demais classes que irão herdar os atributos dessa classe, além de possuírem também os seus atributos específicos. Agora, vamos fazer uma analogia para entendermos melhor sobre os relacionamentos entre classes e objetos. Se desejarmos desmontar um automóvel, por exemplo, verificaremos que ele é formado por peças que apresentam relações muito definidas. O automóvel possui motor, rodas, banco, volante e diversas outras engrenagens. Quando esses elementos são associados ou conectados de maneira correta, permitem a existência e o correto funcionamento do automóvel. Desta forma, podemos perceber alguns exemplos de relacionamentos que devem ocorrer entre as peças que compõem um automóvel. Temos o relacionamento por agregação, que ocorre entre os pneus, rodas, amortecedores e freios que compõem a suspensão do automóvel. Assim, a suspensão é elemento principal e as demais partes, rodas, pneus, amortecedores e freios, são os elementos associados. Vocês conseguem identificar outro tipo de relacionamento neste exemplo? Temos o relacionamento por generalização ou herança, que ocorre entre os filtros do automóvel. Filtro de ar, filtro de óleo e filtro de combustível são tipos específicos de filtro. Todos herdam as características da classe filtro, cujo objetivo é filtrar impurezas, mas cada um tem também as suas próprias características. Vamos supor que, em um primeiro momento da modelagem de um sistema, tenhamos essas três classes exibidas na figura, coelho, cachorro e gato. Utilizando o que aprendemos sobre o relacionamento por generalização, vamos propor um novo modelo que elimine as duplicações. Bem, quais são os atributos definidos para a classe coelho? Raça, a quantidade de cenouras que o coelho se alimenta por dia, cor, nascimento e peso. Para a classe cachorro, temos os seguintes atributos. Raça, cor, intensidade do latido, nascimento e peso. E para a classe gato, os atributos são raça, altura do pulo, cor, nascimento e peso. É possível perceber que todas as três classes possuem em comum os atributos raça, cor, nascimento e peso. Para evitar essa duplicidade, podemos criar uma nova classe, que chamaremos de animal, e iremos definir estes atributos para essa classe. As classes coelho, cachorro e gato irão se relacionar com a classe animal através do relacionamento por generalização. Nessa figura, podemos observar o novo modelo que propomos, eliminando a duplicidade de informação. A classe animal possui os seguintes atributos, raça, cor, nascimento e peso. As classes coelho, cachorro e gato irão herdar estes atributos e além deles, cada classe irá possuir os seus atributos específicos, que não farão sentido de pertencerem às outras classes. Por exemplo, o atributo intensidade do latido faz sentido apenas para ser um atributo da classe cachorro e não das classes gato e coelho. Cursistas, para aprendermos melhor a identificar as classes de um projeto, vamos voltar no exemplo do sistema de controle de biblioteca, estudado na segunda aula. Lembrando que o objetivo do sistema é automatizar o controle de empréstimos e devoluções de livros. Vamos listar os casos de uso principal deste sistema. Reservar livro, cancelar livro, controlar cadastro de livro, controlar cadastro de usuários, emprestar livro e devolver livro. Para nos auxiliar na identificação dos objetos, podemos responder algumas perguntas. O que o sistema vai controlar? Como o sistema vai controlar? Quem vai utilizar o sistema? Assim, listamos os seguintes objetos. Livro, funcionário, cliente, empréstimo, devolução, reserva, pagamento e prazos. Listados os casos de uso principal e os objetos, teremos então as classes deste sistema. Livro, funcionário, cliente, empréstimo, devolução e reserva. Agora, vamos pensar nas operações que podemos realizar. Tomando o cliente como exemplo, podemos incluir um novo cliente no sistema, alterar o cadastro de um cliente, excluir o seu cadastro ou simplesmente consultar um determinado cliente no sistema. Portanto, identificamos quatro operações. Incluir, alterar, excluir e consultar. Cursistas, uma vez que identificamos os casos de uso principal, os objetos, as classes e operações do sistema, podemos então construir o diagrama de classes com base nos conceitos que estudamos. Vamos ver um exemplo do diagrama de classes para o caso de uso controlar cadastro de livro. Na figura, temos duas classes, funcionário e livro. Os atributos definidos para a classe funcionário são ID funcionário, que deverá ser um identificador único para cada funcionário cadastrado no sistema, o nome do funcionário e o departamento ao qual ele pertence. Na classe livro, podemos identificar os seguintes atributos. Código do livro, que também deverá ser único para cada livro cadastrado no sistema, não havendo a possibilidade de dois livros possuírem o mesmo código, título, autor, editora e status, que deverá ser disponível para empréstimo ou emprestado. Na terceira linha da classe, podemos visualizar as operações vinculadas a ela. Tanto a classe funcionário como a classe livro possui as mesmas operações, incluir, alterar e excluir. Observamos que o relacionamento é de 1 para N, pois há o número 1 próximo à classe funcionário e a letra N próximo à classe livro. Desta maneira, podemos dizer que um funcionário opera as funções de controle de vários livros. E então, cursistas, com o exemplo ficou mais claro de entender como construir um diagrama de classes, não é mesmo? Vamos estudar, então, mais um exemplo do sistema de controle de biblioteca. Agora, para o caso de uso, controlar empréstimo de livro. Vamos lá? Vamos iniciar identificando todas as classes que irão fazer parte desse caso de uso. Bem, se vamos controlar o empréstimo de livros, podemos imediatamente identificar a classe livro, pois algum livro deverá estar vinculado ao empréstimo. Olha só, já identificamos a segunda classe, empréstimo. Para que seja feito o empréstimo de livros no sistema, é necessário também que algum cliente, ou seja, o usuário da biblioteca, solicite este empréstimo. Para que seja feito o empréstimo de livros no sistema, é necessário também que algum cliente, ou seja, um usuário da biblioteca, solicite este empréstimo. E, finalmente, é preciso de um funcionário da biblioteca, que é a pessoa que será responsável por acessar o sistema e realizar o empréstimo. Desta forma, identificamos as quatro classes que irão compor o diagrama de classes para o caso de uso controlar empréstimo de livro. Cliente, livro, empréstimo e funcionário. No exemplo anterior, já identificamos os atributos das classes funcionário e livro, que devem permanecer os mesmos. Desta forma, a classe livro possui os atributos código do livro, título, autor, editora e status. A classe funcionário possui os atributos ID funcionário, nome funcionário e departamento. Observem que as operações de cada classe também se mantêm. Agora, vamos analisar a classe cliente. Os atributos dessa classe devem ser dados a serem cadastrados no sistema que permitirão identificar e localizar um cliente. Assim, identificamos os seguintes atributos. Código do cliente, que também deverá ser único para cada cliente cadastrado, nome do cliente, endereço do cliente, telefone e RG. Podemos incluir clientes no sistema, alterar, consultar ou excluir cadastros de clientes. Portanto, as operações que essa classe permite realizar são incluir, alterar, excluir e consultar. Ficou faltando, então, analisar a classe empréstimo. Vamos lá? Essa classe deve possuir os seguintes atributos. Código do livro, para que o sistema vincule aquele livro ao empréstimo que está sendo efetuado. O ID do cliente, que está solicitando o empréstimo. E o ID do funcionário, responsável pelo acesso ao sistema e realização do empréstimo. Reparem que esses três atributos já pertencem a outras classes e também devem estar presentes na classe empréstimo. O que é muito comum nos diagramas de classes. Portanto, cursistas, a classe empréstimo deve se relacionar com as demais classes. Cliente, livre e funcionário. O relacionamento entre a classe empréstimo e a classe cliente deve ser de 1 para N. Pois um cliente poderá realizar N empréstimos. Mas cada empréstimo deve estar associado a apenas um único cliente. O relacionamento entre as classes empréstimo e a classe livro deve ser de N para N. Pois muitos empréstimos podem estar associados a muitos livros. Da mesma maneira, muitos livros podem estar associados a N empréstimos. Finalmente, temos o relacionamento entre a classe funcionário e a classe empréstimo, que é do tipo 1 para N. Pois para cada empréstimo é realizado por um único funcionário. Mas cada funcionário pode realizar N empréstimos no sistema. Assim, podemos dizer que um funcionário controla um ou mais empréstimos de livro solicitado por um cliente. Cursistas, estamos finalizando então a nossa terceira aula, em que aprendemos sobre a modelagem de classe de objeto, construindo os diagramas de classe através da linguagem UML. Aprendemos a identificar e fazer a representação gráfica das classes, dos seus atributos e dos relacionamentos. Vimos que a cardinalidade é uma das características deste relacionamento, representando o número de vezes que cada elemento de uma entidade pode participar da relação. Estudamos também sobre os possíveis relacionamentos entre as classes, relacionamento por associação, agregação, por composição, e o relacionamento por generalização ou herança. Depois de todos estes conceitos, aprendemos então a construir o diagrama de classes. Vocês ficaram com alguma dúvida com relação a este conteúdo? Caso tenham ficado, postem no fórum Tira Dúvidas da sala virtual que está destinada a esta aula. Conto com a participação de todos vocês na nossa sala virtual e na realização das atividades. Nos encontramos então na próxima aula, para que possamos continuar avançando neste envolvente estudo sobre análise de sistemas. Bons estudos e até lá!